Vamos andar Vamos andar Matando o egoísmo Agora sem cinismo Vivendo a amizade Vamos andar Curtindo cada dia Chorando a alegria Cantando a liberdade Vamos andar Com força na bandeira Erguendo de maneira Que haja igualdade Que haja igualdade Que haja igualdade Que haja igualdade Vamos andar Para chegar Lá na vida Vamos andar Em passo bem medido Para chegar Levantando o sentido Vamos andar Em paz Vamos andar Vamos andar Vamos andar Vamos andar